Uma boa noite a todos vocês que estão sintonizados no nosso canal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a Tua vida, sobre as nossas vidas e que esse tempo que teremos agora, o nosso tempo de administração da Palavra, seja um tempo relevante para a Tua vida, para as nossas vidas e nós agradecemos pelo cuidado de Deus, é algo que eu quero enfatizar aqui nesse início, agradecemos muito ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido conosco, pela semana que tivemos, pelo suprimento que Ele nos deu, suprimento financeiro, suprimento de saúde, suprimento emocional, suprimento espiritual, por tudo que Ele tem feito nesses dias, nós somos muito gratos a Ele e estamos aqui para mais um domingo, não temos ainda uma previsão definida de volta aos nossos cultos presenciais, então enquanto isso não ocorre, nós estamos por aqui, aqui junto com vocês a partir das 19h30, a partir das 19h já estamos interagindo no chat, mas agora a partir de 19h30 a exposição da Palavra de Deus que nós teremos agora a partir desse momento, eu quero orar com vocês, não sei como foi a Tua semana, não sei, agradecemos a Deus por tudo, mas sabemos que alguns tem alguns problemas, situações difíceis que enfrentam e eu quero nesse momento que você coloque a Tua vida diante do Senhor e deixe para trás, deixe na semana, tudo o que ocorreu, todos os problemas, para que nós tenhamos um bom tempo agora e que a Palavra de Deus, ela de uma forma especial, ela tem poder e que ela penetre nos nossos corações agora, vamos orar, eterno e grandioso Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos Pai pelo tempo que teremos agora, de reflexão na Tua Palavra, muito obrigado pelos dias que passamos por essa semana, obrigado a Deus por esse tempo de reclusão que estamos já passando de três meses, os dias que teremos pela frente e nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos sabedoria do Senhor e discernimento para entendermos o que temos que aprender com essa pandemia, o que o Senhor quer nos ensinar, que tenhamos ao Deus essa disposição e também a consciência de que enquanto o Senhor tiver algo a nos ensinar, essa pandemia ela vai prevalecer e eu creio que o Senhor está ensinando, não apenas a nós aqui em Barreiras, mas no estado da Bahia, nos demais estados brasileiros, no Brasil de uma forma geral e no mundo, em outros países nós cremos que o Senhor está agindo e está ensinando pessoas, está tratando com pessoas, está restaurando pessoas para a glória do Senhor, muito obrigado a Deus por esse tratamento VIP, esse tratamento do Senhor, isso é algo que nos alegra, que engrandece o Senhor, sabemos que o Senhor tem tudo no controle das Tuas mãos e com isso nós Te glorificamos, Te louvamos pelo Deus que Tu és, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas e a Ti que nós oramos e nós já agradecemos nesse momento, já peço pela exposição bíblica, me dê clareza ó Deus para expor a Tua Palavra e que as pessoas que estão ouvindo tenham compreensão e que haja crescimento tanto deles como da minha parte também, sempre a minha oração aqui e eu te louvo por tudo, no nome de Jesus, amém. Na semana passada nós vimos o tema nosso foi o verdadeiro cristão é abnegado, nós vimos que ele é altruísta, ele tem o coração aberto e ele se doa, vimos três características em Epafrodito, ele era servo, ele era sensível e ele era sério, ele demonstrava abnegação para se envolver, para se doar no serviço do Senhor, nós vimos essas três características no capítulo 2, versículos 25 a 30, vimos que a abnegação é uma das marcas do verdadeiro cristão, uma das marcas não é a marca, é uma das, existem várias e vocês vão entender porque eu estou enfatizando isso, que é uma das marcas, porque hoje nós vamos ver uma outra marca, nós vamos ver que o verdadeiro servo de Cristo é íntegro, então é uma outra marca. Nessa semana que nós estamos findando, eu encontrei com uma pessoa, conversando com ela, a pessoa ainda frisou para mim alguns pontos que tem aborrecido muito essa pessoa nessa questão de não ver a abnegação nos contatos, nas amizades que essa pessoa tem com outros, essa pessoa não é evangélica, ela é temente a Deus, mas não serve ao Senhor ainda, não é obediente ao Senhor, ela tem temor, ela tem compreensão dos dias difíceis que nós estamos vivendo, mas não serve ao Senhor. E foi interessante que na nossa conversa, em vários momentos, ele falou comigo, esse amigo que eu tenho, falando por WhatsApp, ele falando de pessoas que se aproximam com interesse e que raramente nos dias que nós estamos vivendo não existe interesse e eu ainda falei para ele sobre isso, sobre o tema que foi abordado na semana passada, as pessoas não são abnegadas, elas não são altruístas, não pensam em servir ninguém, não servem se não forem servidas, não servem se não tiverem convicção de que terão um retorno. E nós estávamos falando até dessa questão das armações, situações que são colocadas, foi até interessante que foi sobre um curso que está sendo ministrado na próxima semana, agora, a partir de amanhã, a partir da segunda-feira, um curso que vai ser ministrado e que é um curso gratuito. E esse amigo falou, eu duvido que esse curso seja gratuito, gratuito. Eu duvido que não tenha algumas entradas, seja dado algumas coisas e outras básicas não sejam dadas. E no final vai ser falado, se você quiser isso ou quiser aquilo, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, você vai ter que pagar. Então ele estava muito aborrecido, porque ele estava falando para mim, nos nossos dias eu só vejo pessoas querendo ver o lado delas, só pensando nelas, só pensando no lucro, no que elas vão poder ter, as custas dos outros. E eu lembrei muito do que nós vimos aqui sobre Epafrodito, as posturas dele. Um homem que era servo, que estava servindo sem pensar em nada, em troca, sensível, sério no que fazia, não andava com foca, atruas, com armações para pegar ninguém, para pegar o dinheiro de ninguém. Foi bem interessante e deu para compartilhar um pouco com ele sobre esse assunto que nós abordamos na semana passada. E a palavra de Deus, meus queridos, é para isso, é ouvirmos a palavra de Deus e termos ela em nossas mentes, para nesses momentos como o que ocorreu comigo, com esse amigo, nós termos ela viva nas nossas mentes para passarmos os princípios, para passarmos o que a palavra de Deus nos orienta, o que nós aprendemos com ela. Não é só para ouvirmos e colocarmos lá num canto e esquecermos, não. É para nós guardarmos e estarmos sempre prontos a responder muitas vezes em momentos que são necessários. Então é para esses momentos que nós precisamos estar com ela bem afiada, bem entronizada nas nossas mentes, para expormos a nossa fé, o nosso coração, o que cremos realmente, o que vem da palavra de Deus. É muito importante. Nós, na exposição do livro de Filipenses, temos quatro sermões no capítulo 1, depois no capítulo 2, cinco sermões, nós encerramos na semana passada o quinto sermão no capítulo 2. Então, chegamos aqui num total de nove sermões até agora. Esse livro todo está subdividido em 19 sermões e hoje nós começamos no capítulo 3, o décimo sermão. Teremos quatro sermões no capítulo 3 e depois no capítulo 4 nós teremos seis sermões e fecharemos um total de 19. Hoje nós vamos ver, como eu já falei há pouco, que o verdadeiro servo de Cristo é íntegro. É muito relevante esse assunto e eu creio que vai nos trazer um ensino muito bom nessa noite. Seu Catolino costumava repetir o ritual todos os domingos. Ele acordava cedo, pegava o jornal do dia e começava a ler. Enquanto isso, a família ia se preparando porque eles iam para a igreja. Quando faltavam poucos minutos para a família sair para a igreja, ele vestia a sua roupa e procurava apressar os filhos e a esposa. Seu Catolino detestava chegar atrasado. Já no carro ele buzinava, chamando a família. Enquanto isso, ele procurava ver qual era o assunto da lição da escola bíblica, já que não tinha estudado a mesma por falta de tempo. Não era uma pessoa de muito tempo. Então, essa era a situação. A lição ele já deveria ter estudado, mas pela falta de tempo ele dava uma olhadinha e se atualizava ali. Família chegava, entrava no carro, saiam e chegando na igreja era uma festa, era uma bênção. Ele comportava-se como um legítimo cristão, sempre com a Bíblia na mão e caso pedissem, o professor pedisse para ele ler algum texto, ele comportava-se com muito esmero, uma linguagem perfeita e culta. Na classe da escola bíblica dominical, sempre ele participava dos debates, especialmente quando diziam respeito a temas do dia a dia, que ele sempre estava pronto a participar, a debater, a dar as suas ideias. A noite, quando chegava na igreja, durante o culto, ele mantinha o mesmo ar de devoção. E prestava sempre muita atenção na mensagem, como a se fazer inveja aos demais. A atenção que o seu Catolino tinha era fantástico. Tanto é que costumeiramente ele, depois do culto acontecer, no final, o pastor na porta, apertando a mão das pessoas, estava lá o seu Catolino na saída para conversar com o pregador, para elogiar e dizer que a mensagem tinha sido uma bênção para a vida dele. Mas, ao chegar em casa, tudo mudava. Seu Catolino deixava de lado toda a devoção do culto e ligava a televisão em qualquer programa, mesmo que este fosse carregado de palavrões ou de atitudes tendenciosas ao sexo, ele não se importava seguir assistindo, como de costume, dando as suas enormes gargalhadas, demonstrando muita felicidade com tudo aquilo que ele estava vendo. Na segunda-feira, a coisa parece que piorava. Para o seu Catolino, não fazia diferença se tinha que mentir para o seu chefe sobre o verdadeiro motivo de ter chegado atrasado ao trabalho. Ele não se importava e as mentiras saiam. Ele também não se importava se alguém o visse olhando cobiçosamente para as mulheres que passavam pela rua, especialmente se não estivessem bem compostas. No carro, vez por outra, buscava com seu olhar as motoristas que atendiam ao que ele chamava de inofensivo flerte, que não passaria daqueles poucos segundos. Essa era a vida do seu Catolino. Espero que não haja ninguém me ouvindo aqui, me vendo, como seu Catolino. Mas o apóstolo Paulo enfrentou muitos que se enquadram no tipo hipócrita que foi ilustrado por esse personagem fictício aqui. Em Filipos havia judeus que insistiam em pregar a lei, em exortar os crentes, naqueles dias, que eles precisavam circuncidar-se e cumprir todos os mandamentos que Deus entregou a Moisés. Mas agiam só exteriormente, viviam da aparência, faltava-lhes integridade. E a verdade central da nossa pregação de hoje, é que o servo de Cristo de verdade, ele vive com integridade. E é interessante que nós tenhamos isso em mente, o servo de Cristo de verdade, porque existem muitos servos de Cristo falsos. E eu tenho falado aqui disso, tenho falado desse tipo de pessoa, os crentes nominais. Então o servo de Cristo de verdade, que não é um nominal, ele vive com integridade, a ideia de que vive com retidão, vive com interesa de atos, de atitudes, vive com justiça, vive com honestidade. É completamente diferente do que nós acabamos de ver aqui no exemplo do seu Catulino. Existem muitas pessoas ativas, muitas pessoas dispostas nos dias de hoje, nas igrejas, mas sem autoridade. Sabe por quê? Porque não são pessoas íntegras, porque elas não vivem o que elas pregam, porque elas não vivem o que a palavra de Deus ensina. Como na história do seu Catulino, que nós acabamos de ver, em casa são uma coisa, na igreja é outra, e na rua é outra, completamente diferente, vivem de aparência. As pessoas olhando para tais pessoas, às vezes se enganam, mas a Deus ninguém engana não. E eu creio que quando Deus toca num coração que vive dessa forma, totalmente sem integridade, é a única forma de transformação e de vermos uma pessoa dessa ter uma vida diferente. Os filhos acompanham esse tipo de vida dupla. E o que serão desses filhos? Creio que eles entrarão numa crise de identidade, porque eles vão falar, puxa vida, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, é quando está na frente do pastor, quando está na igreja, quando está na frente das pessoas, mas quando está só com a gente ele é completamente diferente. E imaginem vocês o que se passa na cabeça desses filhos quando pensam que esse pai distante deles poderá fazer coisas piores e faz como nós vimos aqui, nesse exemplo hipotético. As nossas vidas devem ser fácil o que eu faço e fale o que eu falo. Essa era a postura do apóstolo Paulo, verdadeiro servo de Cristo, falava e vivia com integridade, havia sintonia, não era uma vida fora do compasso, não era uma vida descompassada, havia sintonia. E as pessoas o seguiam, e as pessoas aprendiam com aquele tipo de vida, com comportamento dele. Hoje se não vivermos assim, estaremos brincando de ser crentes, estaremos perdendo tempo, estaremos deixando um mau testemunho, se em casa, com filhos, com a família, fazemos assim, imagine o estrago que é para a vida de um filho, para a vida de uma esposa, ou às vezes até para a vida do esposo, quando a esposa é um mau exemplo, quando não tem integridade. Então precisamos cuidar das nossas vidas, precisamos avaliar as nossas vidas, precisamos vigiar quanto às posturas nossas, quanto às posturas que estaremos demonstrando que somos íntegros ou não. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a tratar sobre os servos de Cristo. Ele fala da vida autêntica que esses devem demonstrar, sem fingimentos, sem hipocrisia, e nós precisamos lembrar, como eu tenho falado várias vezes aqui, nós somos um livro aberto. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler a minha vida, vão ler a tua vida. E que leitura estão fazendo? Então hoje, nós vamos ver no capítulo 3, versículos de 1 a 11, duas características que devem fazer parte da vida de um servo de Cristo íntegro. A primeira característica que nós vamos ver é que ele rejeita a falsa aparência. Capítulo 3, versículos 1 até o 4a, ele rejeita a falsa aparência. Isso é algo visto num servo de Cristo que tem vida íntegra. Segunda característica, ele rejeita a autoexaltação. Versículo 4b até o 11. Então, a autoexaltação, o eu sobressaindo, ele rejeita. Então, essas são as duas características que nós veremos nessa noite aqui. Falsa aparência rejeitada e autoexaltação rejeitadas. Isso, agindo assim, um servo de Cristo, ele demonstra integridade. São pontos interessantíssimos. Nós vamos ver e nós vamos nos autoavaliar a luz desse texto de hoje. E eu creio que Deus vai nos dar direção, tanto para as nossas vidas, para posturas que glorifiquem a Deus através das nossas vidas, como para quando vermos alguém com posturas divergentes da Palavra de Deus e divergente dessa que nós vamos ver hoje dessas duas, nós poderemos confrontar essas pessoas e trazê-las para uma caminhada segura e firme que glorifique ao Senhor. Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, a primeira característica de um servo de Cristo íntegro. A primeira característica, ele rejeita a falsa aparência. Vamos ver os versículos 1 a 4a do capítulo 3 de Filipense. 4a do capítulo 3 de Filipense. O texto começa com uma exortação clássica desta carta de Paulo, né? O versículo 1 a Alegrem-se no Senhor. Muito interessante essa exortação. Alegrem-se no Senhor. E eu tenho falado aqui ao longo da exposição desse livro, dos nove sermões anteriores, a questão da alegria. Preso pela causa de Cristo, Paulo estava lá em Roma e ele falando de alegria o tempo todo, né? O tempo todo, né? Levando as pessoas a refletirem a importância da alegria na vida. Porque a nossa alegria, o nosso contentamento não depende das circunstâncias. E nos momentos que estamos vivendo, dessa pandemia, a possibilidade de não termos alegria é muito grande. Porque os fatos, as situações, as circunstâncias, o enclausuramento nos levam muitas vezes a ficarmos tristes, angustiados. E ele começa aqui. Alegre-se no Senhor. No capítulo 4 o apóstolo voltará a esse tema que reflete uma satisfação em estar gozando da presença do Senhor na sua vida. Mesmo quando as coisas não vão muito bem. Mas ele está aqui. Alegre-se no Senhor. Eu creio que uma pessoa para exortar outros, alegrarem-se no Senhor, ele jamais o faria se ele não estivesse alegre no Senhor. Não era uma alegria própria, uma alegria pessoal, passageira, não. Era no Senhor. Uma alegria segura, uma alegria firme. É bom lembrarmos que Paulo estava preso, né? E é interessante você parar para pensar. Uma pessoa presa, né? Tem muitos motivos para ficar triste, para demonstrar alegria, raramente. Mas isso é algo que deve ser natural numa serva de Cristo, numa serva de Cristo. Eu não sei os dias que você está vivendo. Muitas vezes lutamos com tantas coisas, mas a alegria sempre deve estar presente nas nossas vidas. Depois, Paulo começa a exortar os filipenses com respeito aos judaizantes. Inicialmente, ele... Gente, acordem! Alegrem-se! E agora ele vem para um alerta aos judaizantes. Os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo que tentavam impor as observâncias de certos rituais judaicos, como a circuncisão para os gentios. Então, eles tentavam. Era Cristo e mais alguma coisa, né? Quando o evangelho pregado, o evangelho de Paulo era um evangelho limpo. Era Cristo e somente Cristo. Nos nossos dias, ainda vemos uma série de posições muito parecidas com essas. São os judaizantes do século XXI. Cristo e a rosa ungida. Cristo e um copo d'água. Cristo e isso. Cristo e a corrente de não sei quantos dias. Cristo e a corrente de mais não sei quantos dias. Tantas coisas, mas Cristo. É Cristo e somente Cristo. Quando algo é adicionado, quando algo é juntado a Cristo, está fora. Está errado. É Cristo e somente Cristo. A igreja de Filipe, sendo uma igreja formada por gentios, agia de acordo com a decisão do concílio da igreja de Jerusalém, está lá em Atos 15. Esse concílio discutira a respeito desse assunto e tomou a decisão de não exigir dos gentios a observância a Torá em suas normas cerimoniais. Tudo que era exigido para os judeus, agora não era exigido para os gentios que estavam vindo, aceitando a Cristo e vivendo agora um momento de judeus e gentios juntos, formando a igreja. Então aqueles costumes, aqueles hábitos, aquelas práticas que os judeus tinham, não fariam parte da igreja de Cristo. Agora era somente Cristo, sem cerimoniais, sem todas aquelas coisas que parecem que atraiam, atraiam e hoje atraem. E quantas pessoas querem ver algo mais, pregar o Evangelho, falar da Palavra de Deus, falar de Cristo como eu estou falando, para muitos não é suficiente. Falta alguma coisa. Tem pessoas que querem mais, querem mais. Você quer mais? Cristo para você. É o que eu passo hoje, é o que eu tenho hoje. Paulo começa aqui advertindo, três vezes ele fala, cuidado, no versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, referindo-se às mesmas pessoas, ele coloca elas aqui em três níveis. Cães praticam mal, estão levando a falsa circuncisão, forçando a barra daqueles irmãos daquele dia. Quando ele fala aqui dos cães, o cão era um animal impuro na cultura oriental, e um apelido dado pelos judeus aos gentios, era chamar de cães. Paulo, ironicamente, usa essa palavra para identificar esses obreiros da maldade, que possivelmente acusavam de cães todos os membros gentios da igreja de Filipos, e ele fala aqui, cuidado com os cães, aqueles que praticam mal, os falsos obreiros, destrutivos, venenosos, que detonavam a igreja, cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, aqueles que se valiam da circuncisão para se vangloriarem, pensando que por serem judeus, eram mais importantes que os cristãos. Cuidado com esses, Paulo fala. Ele rebate esse pensamento com o versículo 3, e nós vamos ver o versículo 3, o que fala aqui, acabamos de ler, eu vou repassá-lo novamente. Pois nós é que somos a circuncisão. Ele fala, cuidado com os cães, cuidado com os que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Havia uma diferença entre os servos de Cristo e os servos da lei. Os servos de Cristo não confiavam em rituais ou posições para terem qualquer tipo de mérito diante de Deus, como os judaizantes queriam valer-se com a circuncisão. Eles gloriavam-se em pertencer ao corpo de Cristo, em poder adorar a Deus em espírito e em verdade. O problema do nosso personagem, que nós vimos no início dessa pregação do seu Catolino, não estava na sua religiosidade, pelo contrário, ele era muito religioso, mas estava na obediência de incompleta, na vida dupla de crente aos domingos e agente secreto de Deus durante a semana. E é isso que ocorre nos nossos dias. Quantos estão nos finais de semana, quando temos as reuniões presenciais, os cultos presenciais, se apresentam como pessoas perfeitas, como pessoas que parecem que estão assim com Deus, mas no dia a dia, na semana, no lar, por onde andam, mostram que é fachada. Estão caminhando de fachada, estão praticando um auto-engano e eu costumo dizer que o auto-engano é a pior coisa que existe na vida de um homem e de uma mulher. Porque um dia chegarão diante de Deus e prestarão conta pelo que fizerem, prestarão contas com certeza. Então tentar se enganar é bobagem, é perda de tempo. Deus não aceita o nosso culto de aparência, Deus não aceita vida dupla, Ele rejeita, Ele não suporta o pecado, mesmo que esse seja disfarçado com a vida de frequência à igreja, nos cultos, na escola bíblica, nas reuniões de contribuições e de tantas coisas, mas Ele não aceita, Ele rejeita. Ele quer mais do que momentos de adoração no culto, Ele deseja ver vidas consagradas a Ele e não servos da lei exterior. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Samuel quando buscava o substituto para Saul, aprendeu que o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E nós frequentemente somos pegos de forma assim desprevenida, olhando a aparência e não vendo o coração, mas o Senhor vê o coração. Nós podemos ser grandes atores na igreja, mas lembremos-nos que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Hebreus capítulo 14, versículo 13. Não adianta achar que podemos esconder, que podemos viver uma vida dupla de forma alguma, de forma alguma. Um dia chegaremos diante de Deus e prestaremos conta do que fizermos. A falsa aparência produz uma vida cristã vazia, sem valor, cansativa, tudo parece bem exteriormente, mas lá dentro está oco, está vazio. E quantos estão trilhando assim? E quantos lá no primeiro século, na igreja de Filipe e nas demais igrejas, estavam assim? E o apóstolo Paulo, ele vem, ele traz esses primeiros três versículos do capítulo 3, de uma forma assim, forte, incisiva, mostrando que um servo de Cristo íntegro, ele rejeita a falsa aparência. A falsa aparência fica de lado, para ele não deve existir de forma alguma. Então fiquemos atentos, porque o verdadeiro servo de Cristo é íntegro e não existe falsidade na vida dele, não existe falsa aparência, não existe uma hora é uma coisa, outra hora é outra. É sim, sim, não, não. O que passa disso, a Bíblia diz que é de procedência maligna. Então se é sim, é sim. Se é não, é não. Não vivo com vida dupla. E quantas vezes, ver pessoas agindo assim nos entristece. Uma aplicação para você, que está me ouvindo. Se você conhece alguém que vive de falsa aparência, que tem uma vida dupla, chegue nele e converse. Procure confrontá-lo com a palavra de Deus. Mostre para ele que está errado, que não deve ser assim. Se essa pessoa não te ouvir, procure outra pessoa sábia que possa estar contigo e vá a ele e fale. Se não tiver condições de não ouvir ninguém, procure ajuda. Procure o líder da tua igreja. Procure o pastor da tua igreja e fale o que você está vendo. Mas não deixe, não se aquiete. Se Deus tem te dado capacidade de ver, de notar isso, é porque Ele quer usar a tua vida na vida dessa pessoa. E você como instrumento de Deus poderá restaurar essa vida. Então não fique pensando, não Deus vai levantar outro, vai ser outro que Ele vai chamar. Não, não eu. Sim, você. É você que Deus quer usar. Então, não se aquiete. Fique atento. Cuidado. Cuidado com tudo isso que o apóstolo Paulo nos advertiu aqui, um pouquinho atrás aqui. Cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque eles estão soltos por aí. E eles estão fazendo grandes estragos. E o verdadeiro servo de Cristo, quando ele anda com integridade, ele faz a diferença. E se você é um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Cristo, não se aquiete. Fale. Fale, porque o Senhor vai cobrar de você. Se você está sendo, nessa noite, aqui, chamado a atenção. Se você está sendo tocado pelo Espírito de Deus, trabalhando no teu coração, mostrando situações que você tem escalado. Não se clare mais a partir de hoje. Mas fale. Demonstre que em você há integridade. E que você não compactua com coisas erradas, com caminhos errados, de forma alguma. Porque a tua vida é uma vida diferente. Você é um verdadeiro, uma verdadeira serva de Cristo. E que você é íntegro. E mostre com a tua caminhada. Se aquietar, às vezes, é a grande saída para muitos. Tem pessoas que são acanhadas, que às vezes não querem falar nada. E geralmente, essas pessoas, esses falsos irmãos, eles vêm com... Quando ele é confrontado, ela é confrontada. Aí fala, agora você quer ser o santinho. Agora você está lendo a Bíblia. Você é o chegadinho do pastor. Sei lá, são tantas o chegadinho de Deus. Agora você virou Deus. Não entre nessa conversa. São situações que não glorificam a Deus. É um tipo de racionalização que essas pessoas praticam. Ficam tentando encontrar erros, encontrar falhas em você, para se sair da confrontação. Mas seja firme. E faça com tranquilidade. Faça com amor. Galatas 6.1 nos diz que é para fazermos como que para ganhar o irmão. Se é irmão em Cristo, vai te ouvir. Se é irmão em Cristo, vai se dobrar. Se é irmão em Cristo, vai se dobrar diante de Cristo. Não estou querendo que ninguém se dobre diante de mim ou de você. Mas da palavra do Senhor. E do que ela nos orienta. Essa é a ideia que temos aqui. A primeira característica de um servo de Cristo íntegro. Ele rejeita a falsa aparência. É o que nós vimos aqui. E vamos ver agora em seguida a segunda característica de um servo de Cristo íntegro. A segunda característica é que ele rejeita a autoexaltação. Capítulo 3, versículos 4b até o 11. É um texto um pouco mais longo. E eu quero ler com você agora esse texto. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo começa aqui nesse segundo trecho, ele começa a combater os judaizantes, por meio de uma comparação consigo mesmo. Ele diz que, se existe alguém que pode confiar na carne, esse alguém é ele. Ele tem motivos disparados, para confiar na carne. É interessante a pessoa chegar num ponto, de colocar a própria vida, para fazer comparações, com um tipo de pessoas, como eram essas, que estavam aqui afligindo a igreja naqueles dias. Ele mostra aqui as suas credenciais, as suas credenciais aqui, a partir do versículo 4, ele mostra, e no 5 ele fala, circuncidado ao oitavo dia. A situação dele, como mandava o rito judaico, que uma criança deveria ser circuncidada, oito dias depois do seu nascimento. Está lá em Gênesis, capítulo 17, versículos 12 a 14, ele foi circuncidado. Paulo não era um judeu, que converteu-se ao judaísmo, já adulto, mas desde criança, ele pertencia à aliança de Deus com Israel. Então, circuncidado ao oitavo dia, ele tinha já uma formação de nascença, num lar onde todos os princípios eram seguidos. Segundo, ainda no versículo 5, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, ele era descendente de Benjamim, que foi um dos filhos de Jacó com Raquel, José e Benjamim foram os dois filhos. Também da tribo de Benjamim, foi que veio o primeiro rei de Israel. Saúl veio de lá da tribo de Benjamim. Nome que Paulo era chamado, antes de trocar por Paulo, antes era Saulo, essa é uma variante do nome Saúl também. Em terceiro lugar, verdadeiro hebreu, versículo 5 ainda, seus pais eram judeus realmente, e não prosértios. Os prosértios eram adeptos, aderentes, pessoas que passaram a seguir o judaísmo, depois, não de nascença, mas depois de um tempo, não, ele era filho de judeu, com certeza. Versículo 5 ainda, em quarto lugar, quanto a lei fariseu, ele pertencia a uma classe de judeus que buscavam ser fervorosos, cumpridores da lei, e ele assim o fazia, como perseguidor do evangelho, estava ele lá, cumpridor da lei. Versículo 6 agora, em quinto lugar, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, em Atos 9, nós vemos que Paulo perseguia os irmãos, perseguia os cristãos, perseguia os do caminho, e era no cumprimento da lei, que ele fazia isso. Então, ele tinha propriedade para falar, ele sabia do que estava falando, e em sexto e último lugar, no versículo 6 ainda, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele era um cumpridor das leis judaicas, irrepreensível, era aquele homem que ninguém encontrava erros ou defeitos nele, comparando a vida e a caminhada dele com a lei, esse era o apóstolo Paulo, e nos versículos 7 e 8, ele considerou tudo isso, ele fala aqui, que considerou tudo isso como esterco, como refugio, no original quer dizer algo digno do lixo, o excremento humano fezes mesmo, é o significado dessa palavra, escória, lixo, sujeira, é uma palavra vulgar, que expressa a superioridade, que Paulo acreditava, que Paulo acreditava a Cristo, diante de tudo que lhe poderia parecer lucro, o servo de Cristo, não coloca o seu senhor, em segundo plano, o seu senhor está em primeiro lugar, em todas as coisas, assim como o senhor Jesus abriu mão de toda a glória pré-encarnada, nós também devemos abrir mão dos nossos direitos, e vivemos dias difíceis, onde as pessoas tem tantos direitos, e pouquíssimas obrigações, onde os direitos estão sempre em primeiro lugar, onde os direitos muitas vezes, tomam lugar a vida de uma pessoa, que não tem lugar nenhum para as obrigações, e é triste vermos pessoas assim, muitas vezes nas nossas igrejas, o seu catolino, que nós utilizamos o exemplo inicial aqui, dessa pregação, achava que satisfazer a sua carne, era mais importante, que agradar ao seu senhor, os desejos que tinha, que tinha, as vontades, os olhares, os flertes, as mentiras, a vida dupla, parece que aquilo era muito melhor, e hoje em dia, quantas vezes, pessoas estão assim, a vida dupla está sendo muito melhor, o que o mundo está oferecendo, é muito melhor, por isso, o seu catolino, não evitava, e até mesmo gostava, quando passavam, cenas, mais picantes, dos filmes, que ele assistia, só via a sua necessidade, esquecia da própria família, esquecia do exemplo, que deveria dar para os seus filhos, quantos pais hoje, agora com esse confinamento, a situação tem se afunilado, a situação tem mostrado, alguns momentos difíceis, na convivência nos lares, quantos pais, que passavam o dia inteiro fora, e agora fica uma boa parte do tempo em casa, e as suas atitudes, às vezes são um motivo de espanto, às vezes um marido para a esposa, que não convivia, não convivia durante o dia, com esse marido, e agora vê, em algumas atitudes, em algumas reações, um homem que ela não conhecia, um homem que não é um servo de Deus de verdade, e os filhos, que muitas vezes, cobrados por isso, por aquilo, veem que não existe vida, que não existe uma postura, diante de Deus, que não existe exemplo, muitas vezes na vida desse pai, é muito interessante, pararmos, para pensar, que, esses momentos de confinamento, como eu tenho falado, que são momentos pedagógicos, Deus tem muita coisa, a nos ensinar, e tem muita coisa, que Ele está trazendo, a tona nesses dias, e eu falo para você, que, de repente, o exemplo do seu catulino, tem a ver, com a tua vida, de repente, os teus olhos, não estão abertos, mas Deus, nesse momento, está abrindo os teus olhos, e você está vendo, atitudes muito parecidas, com essa, Deus está te dando, a oportunidade, de você ouvir a palavra dEle, e se dispor, a mudar de vida, a ser um exemplo, para a tua família, para os familiares, mais distantes, que observam, às vezes, a distância, que, às vezes, estão seguindo, e você não está vendo, para os amigos, para vizinhos, que estão observando, nesses dias, agora, muita coisa tem ocorrido, infelizmente, nós ouvimos falar, de aumento, de número de divórcios, aumento, de agressões físicas, nesses dias, porque tudo, que estava, embaixo, da linha, da superfície, começou, a aparecer, é como um iceberg, antes, era só uma pontinha, era uma coisinha, ou outra, e hoje, com a convivência, com os dias juntos, quantas coisas, estão sobressaindo, quantos, estão mostrando, que, abaixo, da linha, da superfície, tinha, mas, algumas coisas, por baixo, algumas coisas, que eram colocadas, debaixo do tapete, que ninguém via, estão aparecendo, nesses dias, então, meu querido, minha querida, é hora de acordarmos, e não ficarmos, que nem o seu, Catolino, que ele não se importava, com mentiras, as mentiras, que diziam, que diziam ao chefe, no trabalho, aos colegas, o que realmente importava, era manter o emprego, e não, a sua fidelidade, para com Deus, então, se haviam práticas, assim, na tua vida, se você estava vivendo, uma vida incerta, uma vida meio perdida, e não era uma postura, de um verdadeiro servo de Cristo, é tempo de mudança, e Deus está te dando, essa oportunidade, hoje, quantas vezes, nós agimos, assim, a nossa comodidade, nosso bem-estar, está acima de tudo, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu mereço, tem pessoas que falam, ah, trabalhei o dia inteiro, eu mereço isso, mereço aquilo, meu, eu não estou falando, de que você não merece descansar, não merece ter o teu tempo, de relaxar, de um jantar tranquilo, de estar com a família, eu não estou falando disso, eu estou falando, dos exemplos, das posturas, da caminhada, do que você faz, do que você deixa de fazer, diante dos filhos, diante da família, diante das pessoas, com quem você convive, é disso que eu estou falando, o verdadeiro servo de Cristo, é íntegro, em todo o tempo, é lá no trabalho, é na rua, no deslocamento com o carro, quando as vezes surgem, os pequenos flertes, e desses pequenos flertes, vem muitas vezes o adultério, vem uma família, vem um lar destruído, por causa de um pequeno flerte, a caminhada, quando você, as vezes está negociando, faz algum negócio, aqueles ajustes, aquele esconder, para que não apareça, para que depois, na declaração do imposto de renda, você possa dar, aquela famosa saída, o jeitinho brasileiro, cuidado com isso, meu querido, jeitinho brasileiro, não é para cristão, não é para os verdadeiros, servos de Cristo, não, nós temos que ter, uma vida transparente, uma vida aberta, uma vida, onde as pessoas, olhando para nós, elas possam ver, que existe a diferença, que não é uma vida comum, vida comum, está por aí, vida medíocre, está por aí, no mundo, e nós fomos chamados, não para termos, uma vida medíocre, mas para termos, uma vida, acima da média, uma vida, que glorifique ao Senhor, uma vida, que faça jus, ao sacrifício, de Cristo na cruz, de pessoas, que realmente, aceitaram a Cristo, e tem o Senhor Jesus, como Salvador, das suas vidas, isso é importante, que nós, paremos, e reflitamos, pensando, em como estamos vivendo, se somos, verdadeiros, servos de Cristo, ou falsos, se existe, integridade, ou não, e mais uma coisa, que é um ponto interessante, não existe, meia integridade, ou você é íntegro, ou você não é íntegro, por que fazer algumas coisas, ficar barganhando, fazendo média com Deus, esse não é o caminho, de forma alguma, seu Catulino, personagem fictício, aqui, pode até ter tido, uma vida normal, aparentemente, ele levou vantagem, no trabalho, quando mentiu, para o seu chefe, ou mesmo, teve satisfeito, um desejo seu, em ver cenas, que ele gostava, que ele amava, e que fazia bem, para o seu ego, para a sua carne, mas perdeu, a coisa mais preciosa, que um homem, pode experimentar, ele deixou, de conhecer, profundamente, a Cristo, e aqueles, que voltam-se, para o Senhor, os verdadeiros, servos de Cristo, que são íntegros, eles experimentam, um profundo relacionamento, com Cristo, um profundo relacionamento, com o seu Senhor, Paulo fala disso, no versículo 8, ele decidiu, abrir mão, de todos os seus direitos, como judeu, para experimentar, a maravilhosa experiência, de conhecer ao Senhor, olha só o trecho aqui, capítulo 3, versículos 8, até o 11, mais do que isso, considero, tudo perda, comparado, com a suprema grandeza, do conhecimento, de Cristo Jesus, meu Senhor, tudo perda, olha a sequência aqui, por quem perdi, todas as coisas, eu as considero, como esterco, para poder, ganhar a Cristo, e ser encontrado, nele, não tendo, a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem, mediante a fé em Cristo, a justiça, que procede de Deus, e se baseia na fé, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação, em seus sofrimentos, tornando-me, como ele, em sua morte, para que de alguma forma, para de alguma forma, alcançar a ressurreição, dentre os mortos, Paulo pôde, ao final da sua vida, contemplar a coroa da justiça, que estava reservada, para ele nos céus, porque ele viveu, com integridade, se ele tivesse dado ouvidos, a sua carne, e preferisse, a falsa aparência, ou a auto exaltação, ao invés da vida com Cristo, teriam uma vida vazia, uma vida sem Deus, sem paz, sem salvação, e nós estamos vendo muito, nesses dias, principalmente nos meios esportivos, que mostramos algumas figuras, alguns que estão se exaltando, e entre aspas, 100% Jesus, é o Senhor, é para o Senhor, mas na realidade não é, é uma auto exaltação, quando vemos outros, tão humildes, tão tranquilos, que, são gratos a Deus, o tempo todo, por tudo que passam, por tudo que vivem, o que queremos hoje, é a pergunta que eu faço, fechando aqui, e no futuro, falsa alegria, vazio, ou vida íntegra, e alegria com Deus, o que você quer, o que você pensa, como você tem vivido, avalie, eu tenho feito, uma auto avaliação, muitas vezes, quando eu chego aqui, para expor a palavra de Deus, que eu pergunto, como você tem vivido, o que você tem feito, o que você vai fazer, eu estou falando para mim também, eu sou desafiado, pela palavra de Deus, constantemente, daí, a possibilidade, de ter uma vida íntegra, de ser um, um verdadeiro servo, serva do Senhor, com vida íntegra, é quando essa palavra, vai nos tratando, ponto a ponto, cada domingo, que eu tenho vindo aqui, esse já é o décimo domingo, que eu estou expondo, o livro, a carta, que o apóstolo Paulo, escreveu aos filipenses, cada final de semana, eu chego aqui, e sou tratado, pela palavra, e mais interessante ainda, eu sou tratado, aqui com vocês, mas uma coisa, que fica, os dias para trás, os dias de preparo, os dias quando eu me debruço, sobre essa palavra, e ela fala profundamente, ao meu coração, e eu sou desafiado, a olhar para a minha vida, e ver se na minha vida, tem algo, de falsa aparência, ou ver se na minha vida, tem algo, de auto exaltação, eu avalio a minha vida, e quando eu chego aqui, para você e falo, avalia a sua vida agora, o que você quer, para o teu futuro, falsa alegria, vazio, ou vida íntegra, e alegria com Deus, eu estou falando, porque eu já falei para mim, durante a semana, eu venho para cá, eu chego aqui, e falo, Senhor, me capacite, para falar para eles, e para mim também, para ser tratado, pela tua palavra, e esse é o desafio, que eu deixo hoje, para você, o verdadeiro servo de Cristo, é íntegro, pense nisso, nós vimos hoje, a questão da integridade, da retidão, da interesse, da justiça, honestidade, e aqueles que são verdadeiros, eles têm essas posturas, é, é, íntegras, retas, justas, honestas, e as duas características, que vimos, a primeira, ele, o verdadeiro servo de Cristo, ele rejeita a falsa aparência, então, não adianta, ficar aparecendo, para todos, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, quando no fundo, a minha vida, é uma vida podre, quando no fundo, todos, às vezes, eu mesmo sei, que a vida está um lixo, mas, quantos estão a nossa volta, estão observando, e fica o desafio, não veja alguém, com uma vida lixa, e se aquiete, fale, confronte, Deus vai usar a sua vida, foi a aplicação do primeiro ponto, e a questão, da auto exaltação, quantas vezes, vemos pessoas, se exaltando, quantas vezes, vemos pessoas, construindo, o palanque, para subir, e muitas vezes, em cima de uma tampinha, de garrafa, já se sentem, o máximo, quantas vezes, vemos isso, isso não, glorifica a Deus, se tem alguém, que tem que ser, exaltado, na minha vida, na tua vida, é Deus, é Cristo, é o Senhor, são as ações, do Espírito Santo, no meu coração, as transformações, isso sim, deve ser exaltado, e muitas vezes, nós não paramos, para ver isso, eu quero finalizar, falando, dessas questões, de uma autoanálise, de uma autoavaliação, pararmos, para ver, como estava a nossa vida, há algum tempo atrás, e como ela está hoje, é motivo de nós, glorificarmos a Deus, é motivo de nós, louvarmos ao Senhor, Senhor, muito obrigado, porque a minha vida mudou, porque a minha vida, tem sido transformada, se isso não tem ocorrido, meu querido, minha querida, coloque a sua vida, agora diante de Deus, e eu quero orar com você, para que o Senhor, transforme a tua vida, e restaure, para a glória dele, oremos juntos agora, querido Deus e Pai, eu te agradeço, pela tua palavra, te agradeço, Deus, para vermos, exemplo, de um verdadeiro servo, de Cristo aqui, ele deve ter, deve ter, posturas, que demonstrem integridade, Senhor, se tem alguém, nos ouvindo, nesse momento, e tem vivido, uma falsa aparência, Pai, em nome de Jesus, Mude essa mente agora, dê sabedoria, oh Deus, e coloque pessoas ao lado, para que ajudem, Pai, para que a vida seja, completamente diferente, para que seja, uma vida transparente, uma vida aberta, se está existindo, a autoexaltação, oh Deus, aquiete esse coração, aquiete essa mente agora, que, essas pessoas, sejam tratadas por ti, que essas pessoas, desçam do pedestral, que estão, e desçam, Pai, com a disposição, de se humilharem, diante de ti, para que no tempo certo, o Senhor os exalte, muito obrigado, Deus, por essa palavra, muito obrigado, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, e operado, através da tua palavra, na minha vida, e na vida dos meus irmãos, oro assim, a ti agradecido, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, uma boa noite, um bom descanso, um bom sono, e uma boa semana, debaixo dos cuidados, do Senhor, que Deus nos abençoe, até a semana que vem, se o Senhor, assim permitir, amém, abraço a todos.